Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Cana Incanador Chaparro e a gente tá aqui pra abrir de novo o nosso prêmio da Weekend League. Morra, de novo! É isso aí, essa semana eu fui meio pior do que geralmente eu tenho ido porque eu tive que sair, não tive tempo pra jogar esse final de semana, vamos deixar claro assim. Então o que a gente ganhou foi um... Parabéns, um pacote FUT Champions prata. O que? Não era esse o prêmio? Ah... Ah... Entendi! Vem o prêmio mensal também agora, olha só. Então aquele pacote é o pacote de prêmio mensal, esse aqui é o pacote do prêmio agora que eu fiquei em 3 lá, prata 3. E tá aí... Ah, legal, cara, tá aí. Da hora, da hora, vamos ver os prêmios. Então tá lá, além das 10 coins que a gente ganhou, 10 coins, 10 mil coins que a gente ganhou, a gente ganhou mais 3 packs aí, esses aqui são dessa semana aqui. E a gente ganhou esse aqui por ter ficado no prata alguma coisa, que é um jogador prata. O que? Garante uma versão exclusiva do FUT Champions do jogador de seleção de semana do mês de outubro. Ah, sério mesmo? Vamos ver esse aqui primeiro, então. Vamos lá, vai ser um informe, vai ser um informe prata. Puta merda, será que dá pra vender? Porque, pelo amor de Deus... É, então, galera, é um item inegociável. Não dá pra eu vender, então esse cara provavelmente vai ficar mofando aqui na minha conta. É o Godos. Ai, 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 ai. Então, ó, não vale ficar prata nesse mensal da Weekend League, hein? Um jogadorzinho, prata, lixo. Mas vamos lá, vamos abrir aqui os nossos outros packs. Vamos começar com esse aqui de Premium Jumbo, que a gente tem dois desses e um do outro. Vamos lá. Olha lá, está abrindo, não vai vir nada, eu acho. Meia, isco. Isco. Tá bom, eu já tenho, mas acho que ele vale uma graninha. Além do isso que vem aí, Hilton, Mesa, Moe, Cio, Paredes, um monte de contratos. Raro veio o contrato, preparado, é, legal, legal. Legal os uniformes aqui. Olha só esse uniforme da Escócia. É, bicha. E olha só, veio também o Ter Stegging. Legal, dois caras que dá pra vender, né? Então, ó, show de bola. Vamos lá, segundo pack. Esse pack vem três cartinhas raras. Estamos lá, abrindo ele. Veio o jogador raro, já está bom. É o Konoplyanka, Konoplyanka. Porra, tá legal, velho. De nada. Além dele aí, veio também o Arslan e o Mussonda. Mais um monte de jogador. Veio bastante jogador, que é sempre legal. E não, só veio jogador. Ah, esse pack era só de jogadores. Eu achei que era de outras coisas, mas tá. Legal, Konoplyanka. Tá bom, cara, tá ótimo. E vamos lá, nosso último pack. Outro pack jumbo. E dessa vez, mais um jogador raro. E Witzel. Witzel, legal também. Jogador bom. Além dele, veio o Burk também aí. O goleiro do Borussia. Mais uns caras aqui. Olha só que coincidência. Deu dois caras do mesmo país. Deu dois caras da Romênia. Coincidência isso aqui, hein? Foda-se, 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 foda-se. Mano, o Van der Vara ainda tá jogando bola. Como assim, cara? Mano, quantos anos é esse cara? 24. Acertou, miserável. E de raro veio aí o uniforme da Suíça, que é genérico. Deixa eu deixar claro pra vocês isso aqui. Esse é um uniforme raro, genérico. No pack anterior, vocês lembram, né? Veio um uniforme da Escócia, que não é genérico, que não era raro. Por que que esse genérico tem que ser raro? Porque Deus quis assim. Mas é isso aí, não veio nada demais aqui no meu prêmio, né? Eu também não fiquei numa posição muito boa aí no FUT Champions. Vi bastante gente tirando cartas boas aí. Mas é isso aí. Até que os packs, são os packs meia bosta. Que vieram umas cartas boas aí. Isco, Burk, Coroplianka, tal, Witzel. Foi legal. Foi bom pra mim aí isso aí. Apesar de, né, eu ter jogado meio mal, mas eu gostei. Esse FUT Champions tá se mostrando no modo mais divertido mesmo aqui do FUT 17. Pena que você só joga ele final de semana. Isso, nossa, é divertido, mas é uma canseira, velho. Não dá, é muito jogo, velho. Será? Mas é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar a divulgação desse vídeo. Também deixe nos comentários aí quem vocês tiraram aí no prêmio mensal do FUT Champions. Quero saber. E vamos lá. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais. É bicha.